Música de introdução 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 Fala galera Estamos aqui vendo pra vocês Mais um episódio Mais um vídeo de Pocky Mais em breve galera E dessa vez estamos aqui Iniciando o primeiro episódio da nossa Tão esperada série de Pixelmon Galera, chamada Pokecroft Eu to aqui com o Zekros, se apresenta Zekros Que é? E eu to aqui galera com o meu irmão Vitor Se apresenta Vitor? E aí Galerinha Tá, então galera é o seguinte O trio aqui é o Zekros E o Vitor pegamos Charmander Só que o meu Charmander morreu galera E a gente já pegou aqui alguns Recursos básicos que a gente achou Tá Aqui outra arvorezinha galera Você pega essa arvore Você clica com o botão Ixi, direito Ele dá um negócio Aí você pode quebrar Entendeu? E o Zekros Oi Eu vou entrar aqui galera Rapidinho no Criativo Só pra eu poder curar meu Pokémon Suave Suave? Suave? Suave Suave né galera Eu to aqui em vídeo então Deixa eu achar aqui Galera a gente não entrou tá No Criativo Eu te garanto se eu tivesse Entrado no Criativo Já teria até em Sidney E Aí depois Ô Zekros Pra gente fazer a Pokebola A gente precisa de uma Mocirock Ou é uma Issyrock Cadê esse Tem que fazer Tem que fazer Com ferro Um negócio assim que se faz Onde é que fica Onde é que fica as máquinas cara Do Pixelmon No Pokecube Galera esse aqui é o primeiro episódio da nossa série Pokecraft Tá reiniciando Um ano atrás Eu tinha fazendo também Começar na série chamada Pokecraft Só que ela foi cancelada Então galera Coloquei Curei meu Pokemon Eu vou quebrar mesmo Excluir o inventário E voltar pro Game Mod Zero E toma aqui galera Cada um toma sua Pokédex Eu vou marrer Toma Zekros Só com o seu Sua Pokédex Você pegou Viu? Toma Zekros a sua então Essa aqui é a minha Galera ó A gente só pegou a Pokédex mesmo tá galera Pra poder ajudar Tá Então Vamos começar então Vou morrer de fome Cadê minha Pokédex? Tá na sua mão Tá não Tá sim Nunca cara Tá na sua mão Ué A Pokédex tá na minha mão? Tem nada na minha mão não Vitor Agora não tem nada E agora? Vitor e agora? Vitor e agora? Eu não sei Vem aqui cara Tem nada na sua mão Não Calma aí Não é a sua mão Tá? Tá Galera tinha que entrar na Criativa aqui Pra ver que que aconteceu velho Não galera Eu vou pegar outro troço desse daqui Porque Aí galera Quando essa aqui desbugar Eu devolvo Tá? Vou até devolver em vídeo Deixa eu pesquisar aqui Pokédex Que é mais fácil Vocês quer uma picareta? Eu quero Você quer um Vitor? Não Já fiz tudo Então galera, vamos procurar recursos, tá? Porque o vídeo acabou de começar Valeu porque vocês pegaram o meu vídeo, tá mano? Valeu E galera, é o seguinte, essa série aqui vai ser bem grandinha Ela tá substituindo o survival 2 E eu também, galera, tenho programado muito Para uma rede social minha Que eu tô construindo, então Sabe né, cara? Preciso programar muito PHP Pra quem não sabe PHP é uma linguagem de programação E tal Olha aqui, isso aqui é um treinador Isso aqui é um treinador É o Authentic Games Ah é? Eu quero batalhar com ele, velho Eu esqueci qual botão que aperta pra falar com os caras É o P, eu acho Oi? Ritro Galera, é meu Charmander aqui Que coisa linda, deixa eu recolher ele E galera, nessa série A gente vai aprender a mexer no Poké No Pixelmon Ô viado Oi, Tom Eu falei, oi viado Zecros, oi Tom Eu falei, oi viado Zecros Você na hora Oi E galera Me dá? Joga aqui Valeu, valeu, valeu Caraca, moleque Onde tu achou tanto? Por aí? Você não pegou do Criativo não, né? Eu nem entendi do Criativo Não mudou É, só eu que entrei Porque pegar os recursos básicos E é o seguinte, galera Nessa série A gente vai aprender primeiro A mexer no Pixelmon, né? Porque eu só sei jogar o Pokémon pra fora Porque eu vi na lista de controles Mano, eu não sei fazer nada Eu tava jogando no Criativo Eu não sei dar uma Hurricane Pra um Pokémon Vitor, pera de digitar essas coisas Não, porque isso não sabe lançar o Pokémon Mexer Eu já citei Por quê? Não, você digitou Poki Por quê? Por quê? Então, galera Vamos pegar bastante madeira E pede Nossa casa vai ser subterrânea Não Vai morar todo mundo junto? Vamos, vamos, vamos Vai Vai ser que nem na outra Lá, naquele mundo lá Vamos Não Não, tipo assim Vai ter três quartos Cada um vai ter seu quarto É, vamos É Só que vai ser um quarto Bem pequenininho mesmo, tá, galera? Porque eu Ô, Zecros Olá Me ajuda a achar uma planície Pra fazer a nossa casa? Eu achei na casa Você quer pedra? Não, eu quero achar a planície Não, eu quero achar a planície Dá pra você me ajudar? Comenta, laga Deixa eu pegar aqui, galera Umas pedras aqui Já pra começar a base da casa Alguém tem um pack de pedra? Eu tenho 18 Então vamos pegar pedra, Fih Porque eu Eu sou um verdadeiro, galera Consumidor de pedra Porque Eu lembro Acê Eu lembro, velho Que, olha Em busca da vila Eu tinha baús e baús de pedra Mas também Voava as pedras Tipo assim Eram três packs Por gravação Três packs Por dia Pra que, Fih Que dá TP? A gente cai dentro de um buraco Então galera Se vocês vão gostar da série Estão gostando aí da série Dá aquele like Porque o primeiro episódio É sempre chapinho mesmo Tem que começar a pegar Os recursos iniciais O segundo episódio Eu já vou começar A animar Porque No segundo episódio A gente já vai começar A ir atrás de Pokémon Eu lembro Ô, Gabriel Oi Eu lembro que Na PokéCraft Eu e o Vinícius Era eu e o Luiz A gente fez um desafio De quem pegava mais Pokémon Cara Mas Eu acho que é eu Mas Você sabe que Pra pegar o Pokémon Eu tenho que fazer Na Pokébola E pra fazer a Pokébola Eu não lembro Como é que faz A bigorna lá E cara Eu tô ficando louco É isso mesmo Ô, Vitor Dá licença, cara Zé, Closso Minha picareta quebrou Tem outra aí Eu tenho uma aqui Então, dá aí Valeu Como é que eu tô Paiando textura aqui Pra não gravar Vou pegar a comida Engraçado Eu tô com a textura Padrão, velho Eu deixei Cara, eu não tô com a Spax Puro e BDCraft Porque eu excluí A minha pasta Então, galera É o seguinte No segundo episódio Eu vou estar então Também com a textura Spax Puro e BDCraft Né, Zé? Não, vocês deixam eu fazer Agora então Colocar a textura Agora Pode ser então Aí você pausa Também coloco Não, não Eu gravando mesmo O Fraps vai ficar lá Gravando aqui O Minecraft Ah, pode Pai, então Aí Deixa eu achar aqui A outra Minecraft Normal Textura IPEX Copio Galera Aguardem Rapidinho Enquanto eu coloco Aqui os textura IPEX Tá gravando? Tá Pronto, galera Perfeito Espero que não Dê lag, né Cara, eu gosto de jogar Em tela cheia Só que o Fraps Não grava em tela cheia Esse Isso é um problema Ô, Zégros Oi Vamos, cara Vai procurar Nenhuma forniça Enquanto eu pego Pedra aqui, mano Calma Calma Returada Aí Pronto Bora, Zégros Você pode Minha pata Também Pronto Meu negócio Quebrou Então Bora achar Uma planície Zégros Vambora, tio Agora não Não tem Mob Os mob Os pokémon Galera Tá em dificuldade Tá no normal Então tá suave Galera Eu creio que sim Ô, Gabriel Oi Desses negócinhos Que a gente pegou Que eu te falei Que é pra fazer Pokébola Sei A gente vai plantar Eles, tá Eu sei Eu conheço Bastante Velho Alguns mods Então Achei Até Uma Ravina Ravina Se eu tiver Você conhece Muitos mods Eu conheço Bastante mods Tipo assim Eu só não conheço Esse daqui Porque Eu nunca joguei Pixelmon Eu sempre jogava Pokécub Então Vamos pegar Aqui Zégros Também Um pouquinho De areia Vai pegar Na areia Aqui Zégros Enquanto Eu vou Atrás De uma planície Quer picareta Você quer Alguma coisa Você quer Quero Picareta Uma espada E uma pá Então Vitor Pega a terra Aqui Suave A areia Nossa Um pack Doce Uma dele Eu Quero um pack E daí Valeu Gente Eu tô atrás Fala Zégros Tá Fala Deixa eu abrir aqui Espaço Para os equipamentos Valeu Valeu E galera Já vazou De como vai ser o novo Minecraft Vai ter flecha De invisibilidade De flecha De dano Que é flecha De porção Vai ter vários tipos De flecha Galera E também Vai ter escudo Vai entrar Deixa eu ver O que vai entrar Que eu esqueci Vai ter Mão canhota Também Vai ter o que? Aquela mão De qualquer lado Você escolhe a mão Da direita Ou da escada Para ficar a mão Não Pô Tô falando Minecraft De PC Então Isso aí Eu não lembro Não Mas tá ok Mas também Galera Vai ter Bastante coisas novas Vai ter Um Tá vendo Esse quadradinho Aqui de baixo Vai ter um extra Que é pra você Escolher a flecha Por exemplo Ah Eu quero flecha De Flecha De invisibilidade Eu vou e coloco ali Ah Eu quero flecha normal Eu vou e coloco ali Entendeu Gente Vamos atrás De uma planície Eu vou morrer Zeclos Eu preciso de um machado Zeclos Zeclos Nasci numa planície A gente nasci Numa planície Lembra Lembra O que é Vitor Você quer machado De pedra Aham Posso fazer um quartinho Bem estreito Mesmo Pode Só que vai ser Três quartinhos Estreito Tá Que é só pra dormir Cara Pra que que a gente vai fazer Um quarto gigante Quem é Vitor Vitor Só se a gente tá Barra TP E apertar o shift Cara Barra TP É Não importa O que é Vitor Barra TP Vitor Não importa Se tem alguém perto Ou não tem Barra TP Não Vitor Zeclos já te teleportou Porque Demora muito Vitor Aqui Zeclos Ó Vou fazer uma caminha Aqui bem pequenininha Que que você acha Pode ser Aí Ou não Ou eu faço maior Aí cada um tem Faz um balbo Pra colocar seus pokémons Ah mas tá mais um balbo Vitor Vitor Deixa que eu sou o engenheiro da casa Então Fio Vitor Oi Ó Alguém vai caçar pedra Lá pra mim Por favor Eu Eu Então vai lá Então Vitor Já joga aqui Já Aqui é vinte e oito Se você precisar Valeu 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 Cadê Vitor As vinte e oito pedras Aí Aqui galera O que que vai ter Vai ter uma cama É Uma cama aqui Pode ser também E dois baús Um baú Vai ser de pokebola Né Pra guardar as pokebolas Que eles tem E outros itens Como haricand Porção Várias coisas E o outro Pra guardar seus pokemons Não Esse daqui Não tem como pegar O pokemão Não Né Cara Tô confundindo Com o pokecub Que tem como guardar Mas no outro Pão Você guarda Alguma outra coisa Algum Sei lá Você para Achei feio Suave Muito feio Muito Muito do muito Mesmo Muito do muito 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 Mais ou menos Ouro Mano Ouro Mentira Que tu achou Ouro Achei Nossa Mas foi tão fácil Assim achar ouro Você já deve ter que fazer Só que Que eu acho É que a missão Desse mod É na verdade Você pegar os pokemons Entendeu Eu quero pegar um cadabra Desse aqui Cara Mas eu não vou nem Chegar perto Pra ele Não Eu quero pegar um cadabra Cadabra é bom Só que o abra Ele foge O abra Agora tem que Esse negócio É cadabra Ô Zé Achei a terra Diamante Diamante Mentira Achei Sério 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 não Dá TP Não Vitor vai aí Pra viver Vai lá Vitor Nele Olha ali Vitor Cara Você sabe o que você faz Faz uma fornalha aí O mais rápido Possivel Eu faço Eu faço Enquanto isso galera Eu vou fazer aqui E Zé A gente também Cara Tem que fazer Sabe o que A gente vai ter que fazer Um andar Talvez subterrâneo Pra colocar as nossas Máquinas Do Pixelmon Ah verdade Por exemplo Assim A gente vai fazer Um centro Tipo assim Tipo Centro Pokemon Pra você Decorar seu Pokemon Entendeu Quando você me Passou o Pokemon Claro que eu Veio que Fiz algumas coisas Pra ver Como que eu mostro Então galera Zé Eu vou começar a gravar Com a textura Do Pokemon Entendeu Que tem Pra ficar mais Emocionante A série Se é que Você me entende Entendo E cara A gente tem que gravar Essa casa Velho Eu preciso de lã Estou pegando pedra Pra ir lá Onde está o diamante Ô Vitor Vem cá Deixa você morrer Você nasce perto Da casa Morri 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 Onde você está Calma aí Zé Você nasceu Perto da casa Eu estou Nasci na casa Você nasceu Dentro da casa Aham Esse é bom É mesmo Estou nascendo Na parede Gente Estou precisando De pedra Gente Fazer a casa Eita Fiz errado E galera Esse Calma aí Que eu vou Ficar Só diamante Já dá E galera Tipo assim Esse Esse primeiro episódio O pessoal já achou Até diamante Mas ele é mais Explicativo Entendeu Pra gente poder Começar a nossa casa Pra vocês ver Que a gente Não está construindo As casas Do criativo Tipo assim Pegando a pedra Do criativo A gente só pegou A pokédex Tá galera Do criativo E eu curei Meu pokémon Aquela hora Porque Pra começar Né galera O vídeo vem Também Entendeu galera Então Tá aqui Vou até alterar O spawn point Pra cada um Que foi do mal Victor O primeiro quarto Aqui da porta É o meu Só o último Lá Tá Só aqui Só de prega Só de doito Eu achei Só um diamante Um diamante É o suficiente Dá logo a pedra Eu tô procurando mais Nessa caverna Essa caverna aqui Essa caverna aqui É louca Que caverna aí é louca Gente Alguém vai lá Pegar mais pedra Pra mim Fazendo favor Eu preciso fazer uma fornalha Mano Uma fornalha Umas crafting table Crafting table Tem Quer que eu te dourminha Não cara Não é isso não Você vai ver depois O que eu tô criando Em refluxo Tem quatro É o Vido Então Por isso mesmo Que eu quero a fornalha Eu já tenho um Vido Você pegou até A areia Que eu mandei Lá aquela hora 21 Eu peguei 25 Suave então Eu peguei 21 Calma aí Eu só tô fazendo Um ferro Só pra ir Da PP Tá Ô galera É o seguinte Aqui é muito tranquilo Esse mod Não é não É legal É tranquilo Você fica a noite Constrói Não tem moço Pra te retacar Aqui é livre também Pô Esse mod aqui é da hora Da hora Eu pego o reticone Quero Vocês tão sortudo Hein Porra Vocês nada Eu né Ficou assim diamante Sabe Não Mano Já pensou se isso aqui Fosse uma série industrial Já pensou Não Nós estaria já Com as várias máquinas Né Porque Se vocês já acharam Diamante E fé E ouro Ferro Redstone Já daria pra fazer Algumas máquinas Tipo as básicas Entendeu Eu preciso de pegar Pedra aqui Galera Pra começar Fazer aqui As coisas básicas Mesmo Deixa eu medir aqui Dois Opa Dois 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 Então aqui vai ficar As duas crafting tables Gente Me traga um pedra Eu tô pegando aqui ó Vinte e quatro Vinte e quatro Valeu mano Aqui aqui é o meu quarto Preciso gente fazer quatro baú Dois de minério Baú Não Já tenho aqui madeira Tá Vito Vito vai fazendo baú Pra colocar nos quartos Ou Ou Fala pra esse carinha Sai daqui Não tem como falar Então João Oi A caverna que eu achei diamante É bem aqui ó Olha aqui do lado Calma aí Cadê tu? Aqui Ali Cheguei Lá embaixo Tem um monte de diamante Foi ali que eu achei Ouro Ferro Ah Mas tá certo Olha lá Tem vários ferros Vá lá pegar ferro Traz carvão também Tá Ah Aqui tem um monte Então cara Isso aí Já é a salvação Tá Entendeu Gabriel Isso aí é a salvação Pra nós É o começo De uma nova aventura É um mundo O que a gente vai achar Mesmo também É comida É É um mundo Totalmente Novo Como é que é a música de Pokémon Não vou cantar Senão eu vou tomar strike Que parada Mas tem Pokémon Entrando Tá Vito Agora eu faço silêncio Relax Tô bem calma Não quero ficar irritada Entendeu Porque Se eu ficar irritado O pau come O caçador Oi caçador Onde está Caçador Então galera Deixa eu fazer aqui Já tem quantos minutos De gravação Zecros Não sei Não sei Galera Esse vídeo já tem Não sei Minutos de gravação Então eu acho Já tá muito longo Não Ô caçador Gente eu achei O caçador Bonito Bonito O caçador é bonito Ele é forte Como é que ele é Tem duas redes Sério Vou trazer pra casa Ah Vai levar o caçador Pra casa Né Vito Vai levar o caçador Levando o caçador Pra casa Vou levar o caçador É sério Eu achei Sei não Né não Zecros Olha quem tá na minha tela Tinha que ser irmão Do seu Lucas Tinha que ser seu Ah Era pra ser seu irmão Não era pra ser meu irmão Não Levando o caçador Pra casa Ô vai caçar o seu Lucas Vai Eu não Eu não caço Eu não caço caçador Não Eu caço caçadora Caçadora Vai Ô caçador Só fuma Nossa O cara quer levar Um caçador Pra dentro da casa Mais diamante Não Tu é Tu é o Zica Zecros Eu vou até mudar seu link Nessa série Bota É Bota Diamante Zica Eu tinha te dado Um diamante Né É Seu nome deu Ô Vito Ele falou aqui Deu o cara Pra eu colocar no baú Agora nós tem seis diamantes Seis? É Eita Capinga Ô Zecros Ele é Zicado E quem tinha achado Os diamantes No nosso outro mundo? Você Eu tenho Só o rei do diamante Que nada rapaz Na série de industrial craft Moleque Era igual Uma máquina Por diamante Eu pegava um peco de carvão E transformava em diamante Ô Vito Deixa que eu faço Planejamento dos baús Agora vai me ajudar A pegar pedra Fazendo favor Eu já fiz o baú Tá Vito Coloca lá no baú Coloca o baú no baú E vem me ajudar A pegar pedra Baú no baú? É Anda logo Vito Calma Pô Se eu não conseguir Pegar pedra Nossa casa vai ficar incompleta Incompleta Galera Eu peço aí Galera Que vocês deixem seu like A história dos favoritos Porque essa série Vai ser top A série vai ser top Coloca aí nos comentários Sugestões O que a gente pode fazer Na série Por exemplo Na série Da Pokecraft De um ano atrás Que eu não cheguei a terminar A gente tava construindo Tipo um ginásio No fundo da nossa casa Entendeu? Aí coloca aí Nos comentários Se vocês querem também Que a gente faça isso Entendeu? Que se vocês falarem Que quer que a gente faça Um ginásio Um centro pokémon Alguma coisa assim A gente termina a nossa casa Começa a fazer as ruas E o centro pokémon E depois a gente vai Atrás de insígnias Que eu não sei Como é que funciona O sistema de insígnias Olha lá Tanto de Eita 48 12 Quero você Vou pegar aqui galera Mais um pouco de madeira Porque é sempre bom ter madeira Vamos lá 48 Pra você achar Não, quero três peques Ah não Sério Sério Ah não Eu tô com quase dois peques Então Ô, o chão da nossa casa Vai ser de madeira clara Suave Suave Madeira de eucalipto? É Como eu posso Fazer um cheque Na perenda Oi? Posso fazer um cheque Na perenda O que? Um negócio Olha moleque Achei um miau Miau Mewtwo É isso mesmo? Mewtwo Não Tá escrito Mewtwo mesmo, cara? É, tô com Cara, isso aqui é um miau E tá escrito Mewtwo No nome É isso mesmo? Se eu não tiver lendo errado, né? Tá bom Se eu não tiver lendo errado Eu achei um conselho Levo quarenta e seis É um zubat Não, é o ghost Ela é o que? Ixi Eu achei mais diamantes Ah não Zecros Tu é Tu é o zika, mano Ô, mano Tô fazendo aqui Ah, peraí Tá, continua então Agora Primeiro episódio Já tá com Já tá com Dez diamantes É Porque Porque você é zika, né, mano? Sete Mais um Oito Não sei Não sei quanto é sete Mais um, não Acho que é três, né? Ô, mal Vinte Mais um Acertou Acertou de novo Miserável Aqui, Vitória Já coloquei Eu vou fazer um quarto Quarto vai ser pequenininho Mesmo Feio Vem Esse Pokémon vai morar Quarto também? Não Tu vai morar em quarto Sei lá Deixa o bicho Sai Vai logo Termina essa cabinha, mano Eu não sou Vinte Vinte Você não é o quê? Vinte Só fosse vinte Dava Então acelera E eu morro de fome Se você morrer de fome Você nasce de frente Pra casa E colocaram a crafting table No céu, entendeu? Não 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 Nossa Duas crafting table Fizeram A toa Depois a gente desmancha elas Nossa, cara Aqui a gente tá muito pobre Não tá não Mano, aqui tem um zubat Level 12 Um bombat Level 46 B胡 Apenas Oh Bote Oh Veado Por que tu me bateu? Tô picareta Antrag Tô com a minha picareta Só a picareta era que material? Ferro. Tô com a de pedra, mas não dá pro gasto. Eu vou pular. Eita prela! Tô pegando ferro, só sei disso. Isso aqui é três pegs de pedra? Tô com dois. Então vai lá. Então tá, vou pegando. Vai lá então na casa. Ajuda lá a terminar. Enquanto isso eu vou fazendo aqui. Ah, o Zubat daqui é bonitinho. Ai, quase não. Dá um lápis lazulinho. Quase não. Oi? Dá TP. Aqui ó, tá dizendo. Gente! Caraca, Zé Cruz, tu é o Zika, hein? Tá com fome, Zaman? Não sei. Que pokémon doido é ele? Ô, Zé Cruz, me dá aí as suas pedras, cara. Pode, tudo bem? Como vai? Como vai ter, todo? Todo. Fala, Zé Cruz. Tô indo aí. Jogou? Valeu, valeu, valeu. Joga tudo logo que cê tem. Joga que eu inventar, hein? Posso ir agora? Posso ir. Você vai continuar mineirando ou não? Não. Eu não, vou ir pra casa já. Então tá, também vou. Galera, eu quero saber aí sugestões também de pokémon pra gente pegar. Deixem aí nos comentários, por exemplo, assim. Ah, cara, pega, sei lá, um Zubat. Um Arratatá, que é meio bosta. Chega, tô morrendo. Sabe? Oito diamante, ô, Zé Cruz. Oito? E, galera, só pra falar pra vocês, o canal do Zé Cruz vai estar na descrição, né, Zé Cruz? Valeu. É. Isso aí, galera, o canal do Zé Cruz vai estar na descrição. Passem lá também, quem sabe ele também não grava, né, Zé Cruz? É, só não dá porque eu não tenho gravador, irmão, porque eu não tenho gravador. O cavador fez, gente. Ó o pokémon bonitão ali na frente. Olha que lindão. Eu sei. É o quê? O pokémon é um... Ah, esqueci o nome dessa porra. Calma, calma. É a mão. É a mão. Ah, eu esqueci como é que pronuncia esse nome. Calma, calma. Gente, alguém deve estar mandando pra mim aqui. Olha o Shrek. Cadê? A vaca mococa. A vaca mococa aqui, galera. A vaquinha mococa. A vaquinha mococa dá leite. Para todo mundo. Eu quero ser bonita. Bonita. Sei lá, mas me faz rir. A vaquinha mococa tem um passarinho. A vaquinha mococa tem um passarinho. O passarinho brindou. Aqui, querendo estar na... Alguém, por favor, pega a madeira clara. Claro, gente. Tá, tá. Por favor, gente. Alguém aí tem madeira clara pra pegar? Não, o resto é que ficou. Não sei. Pega a madeira clara que é o que importa. O resto não tem porta. Pega a madeira clara que é o que importa. O resto não importa. Falei que não tem porta. Essa madeira aqui é branca? É. Não, Vitor. É a madeira preta. Tá bom, vou pegar. Madeira preta é você. O Vitor terminou a casa quase toda. Só falta fazer o teto que eu vou fazer de madeira. Madeira preta. O cremão é pobre consultor. Cadê as máquinas? A gente tá... Tá chegando as máquinas. Tá chegando. Aí, tá chegando aí as máquinas dando ré. A máquina tá chegando lá pro... 10 metros de jogue. Rapaz, a máquina tá aqui do lado da minha casa, ali. Barulho aí. Cadê, 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 cadê? Confiado, eu dropei meu Marcelo. Meu Marcelo. Mano, gente. Gente, eu sou autêntico. Eu vou pregar aqui o meu Marcelo. Autêntico, tudo bem, autêntico. Vambora, gente. Pega lá que essa merda aí. Eu achei o autêntico, mano. É sério. Aí, parou. A máquina parou. Desenha o cara. Gente, vambora pegar a madeira clara que eu já tô na reta final desse episódio, galera. Caramba, vai ter um pássaro. Ô, eu vou pegar esse Pokémon, hein. Se tivesse uma Pokébola agora. É grandão? Eu acho que tem que ser uma bola bem grande pra pegar ele. Não, não, Zekroos. Pikachu! Uma bola bem grande. Mal, eu vou pegar a madeira. Então, eu vou ter que esperar muito, Zekroos. É, né? Porque tem que fazer uma bolona. Achei, achei, achei. Achei um burro. Achou o burro. Achei. Achei um chueco. Ô, Lucas, eu vou lá embaixo. Não quero passar um pouco, quer ir comigo? Agora não. Agora não, não é agora. Você quer ir mesmo? Achei um burro. Achei um burro. A gente tá tudo gravando, mãe. Então tá. Achei um elefante. Mamã, acho um elefante. O Vita achou um elefante. Vem, vem, vem. Cadê? Deixa eu ver. Cara, isso aí é um elefante meio... Como que eu posso falar? Meio Xing Ling. Ô, velhinha. Tudo bem, velhinha? Achei uma ovelha. Mata então a ovelha, que ela dá lã. E a gente precisa de cama. Qual que você... Olha aí a Pokémon! Oi? Qual que foi esse meu quarto? O do lado aí, o do meio. Consegui duas lãs. Eu coloquei chão no quarto do Vita. Conseguiu mesmo? Eu consegui um lã? Eu não creio nisso, não. Olha aí, tá preso que tinha um lã. Ih, vamos logo, Zeclas. Na onde? Ah, Vita, eu tenho lã mesmo, Vita. Me dá aí a lã, Vita. Eu só tenho duas. Então me dá, que a gente vai fazer uma cama. Eu tenho duas. Problema. Agora vai catar mais. Olha aquele elefante bonito. Ele é meu amizinho. Eu disse que esse aí é o elefante xing-ling. O nome dele vai ser João Lucas número 2. João Lucas Gamer 2. Olá, o menino quer morrer não, velho. Que isso, Vita. Sai de maldade querendo matar a ovelha. Você o que é malandro? Mano, como que matam os Pokémon? Não sei, Vita. Como que tu tá matando? Não, mas o que é o que matou? Eu não matei ninguém não, parceiro. O Zé começou a ficar maluco, não sabe. Oxe. Que dia que foi isso? Hoje, né? A gente começou a gravar hoje. Que dia, que mês, que noite, sei lá o que. Que noite, né, Zéco? Essa noite foi boa? Gente, eu esqueci a dia mesmo. Dia terceiro. Ih, eu tenho que dar um abraço. E aí, galera, é o seguinte. E aí, galera, é o seguinte. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like maroto aí pra ajudar na divulgação. Se você não gostou, adiciona os favoritos. E dá um like. E comenta aí por que não gostou que a gente vai melhorar no segundo episódio. Assista o segundo episódio, galera. E deixem nos comentários sugestões de o que a gente pode construir. E que Pokémon a gente pode pegar, tá? E no segundo episódio, nossa casa já vai estar totalmente pronta, né, Zéco? Aham. E o canal, galera, do Zéco vai estar aí na descrição. Acessem aí e se inscrevam lá também pra apoiar o Zéco aí, né? Ih, 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 ih. Hoje eu não tô de João Lucas Gamer, né? Ih, ih, ih. Foi! Tchau.